Isso, abrindo a roda, beleza E beleza, abrindo o festeamento no meio da roda Fecha a roda Atenção, aniversariantes trocando de pares para homenagear os amigos Vamos lá É aniversariante, pô Isso, Salom registrando tudo aí, né Salom? Que beleza, rodando Vai Arthur, sube aí Vai lhe dar saudade do nosso querido Francisco Petronio E beleza Fecha a roda Viva! E beleza 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 Viva vida Parabéns Saúde Paz Parabéns e agradecimentos aos amigos Vocês mandaram E beleza E beleza E beleza